8 curiosidades sobre as calopsitas que vão ajudar na sua criação olá amigo você que é novo aqui no canal inscreva-se no canal você que já faz parte do nosso canal muito obrigado por participar desse canal vai deixando seu like ilha com os amigos pode também deixar aquele comentário para fortalecer aí nosso canal as calopsitas também ou seja as calopsitas são muitos agressivas se a sua ave estiver com sono é bem provável que ela vá você já assim como fazemos se ela estiver relaxada você poderá ver abrindo o bico várias vezes principalmente se estiver próximo do horário de ela ir dormir a sua calopsita pode gritar bastante e é de se comunicar as formas de uma calopsita se comunicar são várias como a expressão corporal e também com a vocalização isso significa que ela poderá assoviar cantar ou gritar se a sua ave está gritando com frequência tente compreender o que ela está querendo dizer em muitos casos ela pode estar insinuando ao dono que está se sentindo sozinha que quer sair da gaiola que está com medo de alguma coisa com fome com sede estressada e muitas outras situações é bom e você presta atenção aí nas reações da da sua calopsita muito boa aí essa curiosidade aí é sobre as calopsitas é possível saber o ânimo da sua calopsita observando a crista a crista da calopsita pode dizer muito sobre o seu estado de ânimo quando ela está assustada ou animada pode deixar a crista em pé e mais abaixada quando está relaxada se sua calopsita está querendo parecer mais sedutora poderá deixar a crista um pouco mais protegida agora se o peinacho estiver abaixado então ela pode estar curiosa e concentrada em algo que está acontecendo ao seu redor aí é importante aí você observar aí na na crista aí da sua calopsita que dizem várias coisas sobre o seu pássaro curiosidade importante aí sobre a calopsita o mais indicado é amansar sua calopsita quando jovem o mais indicado é que você amante sua calopsita com no máximo dez meses a um ano depois desse período pode ser difícil modificar o comportamento da ave para isso é importante saber a idade da sua calopsita e se possível tentar comprá-la mais novinha assim ela irá se acostumar com você se a sua calopsita nunca foi socializada é importante começar a acostumá-la sua presença sentando-se perto dela conversando com ela e fazendo contato assim ela ficará confortável com sua presença e aos poucos estará mais dócil ótima dica aí para você se quer uma calopsita mansa né sempre passar jovens é mais melhor para você conseguir ter uma calopsita mansa definir macho e fêmea pode ser difícil ao contrário de que muitas pessoas pensam saber se uma ave é macho ou fêmea pode não ser assim tão simples e a melhor forma é fazer um teste de sexagem outras características podem ser observado como os ossos pélvicos os machos são mais fechados na fêmeas fêmeas mais abertos as as penas dos rabos que nas fêmeas geralmente tem um tamanho igual e nos machos as pontas são mais arredondadas e a cabeça que nos machos são mais arqueadas a diferença de comportamento também pode ajudar já que os machos podem ser mais a risco e as fêmeas mais doces importante aí né essa curiosidade aí para você identificar e o macho da fêmea algumas calopsitas pode falar mais algumas calopsitas podem falar mas é raro algumas calopsitas podem aprender a falar algumas palavras mas não como os papagaios embora ambos sejam pitacidos as calopsitas são mais difícil de aprender frases sendo que muitas pessoas conseguem reproduzir algumas palavras sonhos e mímicas o macho é mais propício a aprender falar e a cantar do que a fêmea mas é necessário ensinar isso a sua ave é importante aí se você quer um só calopsita aprenda alguma coisa aí né essa dica importante você adquirir adquire sempre um macho e as calopsitas podem viver mais de uma década na natureza as calopsitas pode viver cerca de 30 anos já as as que vivem em cativeiro pode chegar até 20 anos contudo o tempo médio de vida de uma calopsita de 12 a 15 anos aí vive bem a calopsita né criando bem alimentando bem devido cuidado com seu pássaro né pode viver mais do que o esperado né a calopsita nativa da austrália a calopsita é da mesma família das cacatuas os chamados pitacildos e são aquelas aves que possui o bico torre ela é originária da austrália a primeira menção à espécie aconteceu em 1900 1792 porém foi somente em 1894 que ela começou a ser criada em cativeiro na europa no brasil elas chegaram apenas em 1970 aí faz tempo né que as calopsitas já chegaram aqui no nosso país e são criadas originária da austrália né para muita gente não sabe né mas a maioria das pessoas sabe a austrália tem uma diversidade muito grande aí de pitacildos pitacídeos da natureza né é isso aí amigo espero que essas outras curiosidades aí tenha ajudado você aí que você que não sabia ainda né que só ficou sabendo né aí deixa seu like aí para nos ajudar fortalecer o canal muito obrigado aí para você ter assistido esse vídeo até aqui um abraço a a todos e até o próximo vídeo galera